Eu quero falar com você hoje sobre o poder de se obrigar, o poder de uma obrigação. Como assim o poder de uma obrigação? Você sabe que há coisas, muitas coisas na nossa vida que nós fazemos por obrigação, não por querer, não é verdade? Muitas coisas, gostando ou não, sentindo vontade ou não, querendo ou não, a gente faz, porque a gente tem que fazer. Por exemplo, hoje de manhã quando você acordou, provavelmente você quis ficar um pouquinho mais na cama, você queria ficar no quentinho da sua cama e dormir um pouquinho mais, é o que você queria, mas a obrigação do seu trabalho, da sua escola ou outra, fez com que você saísse debaixo das cobertas e fosse se arrumar. Porque a sua obrigação, o seu trabalho, a sua escola, o que for, chamou você, obrigou você a sair desta cama. Da mesma forma, quando você paga uma conta de eletricidade ou paga o seu aluguel, você não paga aquilo ali com um sorriso nos lábios. Ah, que legal, hoje vou pagar a conta! Não. Você paga porque é uma obrigação, você paga porque você tem que prover a si mesmo ou a sua família com aquele serviço, com a casa, o teto sobre a cabeça de vocês, ou a eletricidade na casa, etc. Você tem que prover isso, é uma obrigação sua. Quando você acorda de manhã ou em certo horário do dia, depois da refeição, você toma um remédio, você não toma aquele remédio porque você gosta de tomar o remédio, mas porque o médico disse, olha, se você não tomar, você vai ficar doente e você pode morrer, você vai ter sérias complicações. Então, a obrigação de tomar o remédio para prevenir o problema de saúde faz com que você tome aquele remédio. Então, todos nós sabemos muito bem o que é uma obrigação. A questão da obrigação é que ela é algo tão poderoso que ela está acima do nosso querer. Pense nisso. A obrigação está acima do que você quer, acima da sua vontade, acima dos seus sentimentos. A obrigação não está nem aí para o que você sente. A obrigação força você a fazer o que tem que ser feito. Essa é a questão principal da obrigação. Sabe qual é o problema disso tudo? O problema é que a maioria das pessoas e a maioria das nossas obrigações, a maioria das obrigações que nós fazemos, elas apenas nos mantêm na mesma situação. Quando você, por exemplo, vai para aquele trabalho que você tem, o seu emprego, porque você tem que trabalhar, é a sua obrigação esse trabalho, então você apenas se mantém nesse trabalho. Você não cresce, você não desenvolve, você vai apenas, continua apenas indo para esse emprego que vai te garantir o mesmo salário, a mesma posição, etc. Quando você paga o seu aluguel, você apenas garante aquele mês, a casa por aquele mês. Você não está mudando a sua condição de ter moradia. Você está simplesmente mantendo o teto sobre a sua cabeça naquele mês. Quando você toma o remédio, você apenas mantém a sua saúde dependente daquele remédio, enquanto ele funcionar. Então, as obrigações apenas mantêm, a maioria das obrigações apenas mantém as pessoas na mesma situação que elas já estão. Mas, e se você se obrigasse a fazer uma coisa que fosse, de fato, mudar a sua vida? Já que a obrigação é algo tão poderoso, acima do nosso querer e sentir, e se nós nos obrigássemos a fazer algo que fosse transformar a nossa vida? Eu não me dou opção a não ser fazer aquilo e eu sei que aquilo vai mudar a minha vida. E se nós usássemos o poder da obrigação para algo que, de fato, será para o nosso bem, será para a melhoria da nossa vida? Se nós, ao invés de esperarmos que as pessoas impusessem suas obrigações sobre nós, nós mesmos nos dessemos as nossas obrigações. Então, por exemplo, e se você se obrigar a estudar para você se aprimorar? Se fosse uma obrigação. Você não tem que ir para a escola mais, mas se você se obrigasse, eu vou estudar este assunto aqui porque eu pretendo me aprimorar na minha carreira ou perseguir este tipo de negócio. E se você se obrigasse a parar de comer certos alimentos prejudiciais à sua saúde? obrigação. Assim como você toma aquele remédio, você decidisse, eu não como mais isso. Pronto, decisão. Gostando ou não? Você gosta daquele alimento, mas a partir de agora eu me obrigo a não comer isso mais, o que faz mal à minha saúde. E se você se obrigasse a parar de brigar com o seu marido, parar de brigar com a sua esposa? Se fosse uma obrigação, olha, a partir de hoje, nunca mais eu vou brigar com a minha esposa, brigar com o meu marido, levantar a voz, eu coloco sobre mim esta obrigação. E se você se obrigasse, pai ou mãe, a sentar com o seu filho cinco minutos no final do dia, se isso fosse um ritual na sua casa, vocês não vão para a cama sem sentar-se cinco minutos e conversar olhando no olho um do outro, sem ficar olhando o celular, televisão, etc. E se você se obrigasse a orar todos os dias pela manhã ao acordar, falar com Deus em primeiro lugar? Se você se obrigasse a ler a palavra de Deus? O que aconteceria com você se você se desse obrigações que fossem de fato ter um impacto positivo na sua vida? Lembre-se, a obrigação tem um poder tão grande que ela está acima do nosso querer, ela está acima do nosso sentir. Quando algo na sua vida se torna uma obrigação, então isso significa que você vai fazer aquilo gostando ou não. E se você vai fazer aquilo gostando ou não, então você vai colher o resultado daquilo. então a pergunta é, você tem se dado obrigações que vão melhorar a sua vida ou apenas mantido as obrigações que vão manter sua vida do jeito que está? vamos pensar sobre isso hoje. e aí o o o o o o Obrigado.